Sim, agora eu tenho certeza absoluta disso. A próxima update é o update mais aguardado do Bloxfruits. Meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de novidades aqui do Bloxfruits e convido você a conhecer meu canal porque eu posto vários vídeos de Bloxfruits todos os dias, tá certo? E todo mundo sabe que o Bloxfruits é um dos jogos onde meio que, assim, mora no nosso coração. E basicamente o que acontece? O Bloxfruits, ele tá bem próximo de atualizar, a gente ainda não sabe, né, a data correta. Já meio que a gente teorizou algumas coisas, só que todas as nossas teorias foram pro buraco. E assim, acontece, né, mano? O próprio nome disso já fala, né, teorias. Bom, mas, né, com fatos, mano, não há argumentos. Ou há, dependendo do fato. O negócio é o seguinte, a gente sabe que existem algumas redes sociais, né, que os desenvolvedores, os criadores, enfim, administradores, eles postam alguns spoilers e algumas coisas que realmente, aí sim, isso pode ser verdade. E numa das plataformas desses, né, criadores, desses desenvolvedores, se postou uma imagem. E a imagem em questão é essa daqui. Esse aqui é o Chafe, né, que o próprio Hippie Indra, né, que o próprio, tipo, dono do jogo, ele declarou como funcionário do mês. Vocês podem ver aqui, onde ele, tipo, basicamente, o cara ali se dedicou e anda se dedicando muito. Inclusive, essa aqui é uma fruta que o Chafe já falou, que ele basicamente vem se dedicando. Ou seja, isso aqui é uma nova fruta. A gente não sabe exatamente o que é, mas sabemos que é uma nova fruta. E ele postou aqui, ó, sobre essa imagem que eu mostrei pra vocês. E aqui ele tá falando, feito esta nova habilidade para o Bloxfruits. Que legal, chegamos a 20 mil seguidores. Obviamente que ele teve um crescimento muito grande pelo fato, né, dele, tipo assim, é... Tá sendo, é... como eu posso dizer, ele tá sendo, é... Não diria divulgado, mas o pessoal tá mostrando o trabalho dele e com isso mais pessoas querem saber o que ele realmente, né, tá postando. E a gente tem aqui o próprio Twitter do Bloxfruits, né, que, tipo assim, eles não estão postando nada. E, assim, ainda não tem esperança. Eles postaram algumas coisas do update ali, mas o foco hoje é mesmo aqui a questão desta imagem. E, bom, seguindo a lógica, né, desta imagem, a gente pode abrir ela aqui e... Aí que começa a brincadeira. Com essa imagem, a gente já começa a ver algumas coisas. Como, por exemplo, aqui a gente dá a entender que, tipo, tá caindo um raio do céu ou alguma coisa, tipo... Eu não diria um raio, mas tá caindo algo, né, do céu e tá se chocando ao chão, explodindo e deixando a questão do fogo. Aqui, no personagem dele, a gente não consegue ver nada. Mas é o seguinte, qual foi a minha ideia? Eu peguei essa imagem e coloquei aqui no meu editor de fotos. Então, essa é literalmente a imagem que temos. Só que é o seguinte, se eu vim aqui na minha própria imagem e... Na minha própria imagem e vir aqui no Neural Filters, ele tem um... Basicamente uma coisa automática, que é uma opção que vocês estão vendo aqui embaixo, que ele colore a imagem. Então, ele basicamente pegou essa imagem pra mim e coloriu de uma forma artificial. Obviamente que eu posso mexer aqui em algumas coisas, mas, tipo assim, o programa mesmo, o próprio programa, ele pegou essa imagem e tentou colorir. Isso, tipo assim, é... não feito nenhuma alteração por mim. Simplesmente um programa reconheceu as cores e tentou colorir. Aí eu consigo mexer em algumas coisas, tipo, aumentar a saturação, né, tipo, deixar as cores mais intensas, né. A gente pode mescar, tentar mexer nas cores aqui, que, tipo, eu acho que isso aqui não tem muita a ver. A gente pode mexer aqui, mas basicamente o que foi chegado no final, né. Isso aqui, obviamente, que eu tô intensificando muito mais a cor, né. Mas no que a gente conseguiu chegar é esta imagem. Dá pra ver que é uma explosão, algo realmente pegando fogo. Que, assim, ainda não dá pra se entender se é uma nova habilidade de uma nova fruta ou se é um rework de uma das frutas que já são existentes, né. Aqui, vem pra mim duas teorias, duas possíveis frutas que podem ser. A primeira é a Dragon e a outra é a Flame. A Dragon, pra mim, não é a que faz tanto sentido assim. Porque se a gente for pensar, a Dragon pode ser esse ataque aqui, ó, que é a onda de calor. Mas se o raio tá vindo de cima, é algo que, tipo assim, não sai da gente igual é a onda de calor. Até porque, se a gente usa Dragon, tudo tem que partir da gente, porque em teoria nós somos o dragão, né. E depois a outra fruta, que nem eu falei que ela pode ser, que ela teve um remake, pouca coisa, mas enfim, a gente tá falando da Flame, né. Primeiro a gente tem que entender que a Flame, ela possui tanto V2, tanto V1, né. Então deixa eu já deixar ela V1 aqui, que é a forma inicial. E com a forma V1, a gente primeiro tem a bala de fogo, né, que é essa habilidade aqui, ó, que dá esse tiro de fogo. A gente tem a explosão ardente, que é esse arremesso aqui, que pode ser, né, pode ser, tipo, como é um arremesso, como ele joga alguma coisa, pode ser algo que caia do céu, né. Tipo, em vez de cair ali e jogar, né, cai do céu. Depois a gente tem a coluna de fogo, que é esse ataque aqui que bate no chão e sobe essa espiral. Destruidor de chamas, que daí, tipo, é a habilidade mais forte dele, que, tipo, seria essa de Inkidama. E na versão V2, né, que é aí que a gente tem que entrar num ponto bem interessante e preste bem atenção nisso que eu vou te mostrar, tá. A gente tem a primeira habilidade, que é o Blue Fire, né, que isso daqui, nada mais, nada menos, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas, resumidamente, né, se você quer ver mais detalhado, vou deixar o vídeo aí pra vocês darem uma olhada. Mas, basicamente, isso daqui é algo que o Bloxfruits já vem implementando. Como eu falei, eles tão mudando, né, o jogo pra que eles tenham algo unicamente deles, então, tipo assim, não seja uma cópia descarada do One Piece, e que eles não sofram nenhum tipo de direitos autorais. Porque o jogo pode crescer tanto, tipo, que logo, logo, eles podem sofrer uns direitos autorais por estarem copiando exatamente o jogo. Então, por isso que eles acabaram, o jogo não, o anime, por isso que eles acabaram colocando o Fogo Azul. E já se teorizou que a Flame, ela iria ser passada para a coloração azul, em vez do fogo ser da cor do fogo. Seria pra azul, pra meio que evitar essa ideia de Copyright. Basicamente, seria isso. Depois a gente tem a explosão proêmica, que é, tipo, parecido com aquele ataque. E, tipo, isso daqui faz sentido, que nem eu falei pra vocês, porque ele é um ataque que continua pegando fogo. E a gente viu ali, na imagem, que continua pegando fogo. Depois nós temos o Vórtice, né, que, tipo, seria um Vórtice aumentado, e depois o núcleo do Inferno. E por que eu falei pra vocês prestarem bastante atenção no que eu falei? Algumas pessoas postaram algumas imagens, como, por exemplo, o Miguel Correia aqui. Ele acabou postando isso daqui, né? E aqui a gente pode ver que ele basicamente fez a mesma cor que eu, a mesma coisa que eu. Pode ser que ele não tenha feito dessa forma, ou de outra forma, mas ele coloriu a imagem. Então a gente vê que a imagem tá aqui de fogo. Mas essa aqui não é a imagem que eu quero mostrar pra vocês, porque continuando e procurando aqui, eu me deparei com uma imagem, que é essa daqui. Eu não sei se foi intencional, eu não sei se é algo que, né, a gente pode levar em consideração. Mas o que é mais importante aqui é a gente ver que o fogo está azul. Mas agora, algo que veio na minha cabeça é que a gente vai tirar a prova a limpo. Se realmente a skin, ela é uma cor azul ou um outro tipo de cor. É que é o seguinte, o nick do desenvolvedor tá aqui, que é chefe dev. E se a gente pesquisar no Roblox sobre ele, a gente vai dar de cara com isso daqui. E a gente percebe que a skin dele, ela é composta, tipo, parece um banner, mas ele tem ali o braço roxo, né? Como vocês podem ver, tem o braço roxo. E as pernas vermelhas, a costa dele aqui também é vermelha. Então, vendo isso, a gente tem que entender que a skin dele, ali na imagem, ela tem que chegar o mais perto disso. Mas isso, obviamente, pode ter um erro, né, de coloração, porque às vezes no preto e branco não pode deixar 100%. Mas aqui, ó, a gente já vê que a skin dele não está com a bota vermelha. E na outra, a gente pode dar uma olhada aqui agora, e a bota, ela também não está com a cor vermelha. Então, isso já é algo que começa a dificultar. E na nossa imagem, também não está com a cor vermelha. Então, assim, não dá pra saber se foi corrigido 100%, se ele fez alguma coisinha ali pra mudar a questão da cor da fruta, né? Mas a gente já tem certeza que isso aqui vai ser uma próxima habilidade, seja azul ou seja não. Mas uma coisa que me deixa um pouco, assim, pensando no azul, é que a gente pode ver que o mapa, ele tem alguns detalhezinhos ali de azul. E parece que quando a gente pega, né, essa imagem aqui, tipo, parece que o azul acaba casando mais, né? Tipo assim, não sei se é algo, porque, tipo assim, o ambiente ele fica numa cor mais, assim, como eu posso explicar, numa cor mais... Eu acredito que pareça ser mais essa cor. Enfim, não dá pra saber exatamente se vai ser laranja ou se vai ser azul. Mas, de fato, eu acredito muito que essa habilidade pode ser uma nova habilidade da Flame. Ou ela pode ser simplesmente, pensar ainda mais longe, ser da Gas, né? Que muita gente falou que, tipo, a Gas vai entrar no jogo. Eu não sei se a Gas pode chegar algo perto disso, né? Algo mais, tipo, Gas, inflamatório. Não sei se a Gas pode deixar pegar fogo. Eu acho que teve um jogo que eu joguei e tinha Gas e ela pegava fogo. Não sei, posso estar viajando demais. Mas, basicamente, assim, essa vai ser a próxima habilidade. E a gente vê que o negócio tá, tipo, muito à frente. Ou seja, a gente sabe que logo, logo, a próxima atualização do Blocks Fruits pode estar saindo. E mais além disso, com muita coisa nova. Ou seja, Blocks Fruits, pelo amor de Deus, atualiza logo. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham de que fruta é essa habilidade?